na área da 19ª Legislatura. Na verdade, a nossa primeira reunião do ano. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, publicados no Diário do Legislativo nas datas mencionadas, prestando informações relativas aos requerimentos 6.476 de 2020, 7.116 de 2020, 7.117 de 2020 e 7.118 de 2020. Ofícios da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Junta de Estado da Educação, publicados no Diário do Legislativo nas datas mencionadas, prestando informações relativas aos requerimentos 6.694 de 2020, 6.704, 6.705, 6.707, 6.710, 7.002, 7.003, 7.005, 7.006, 7.007, 7.008, 7.009, 7.010, 7.013, 7.014, 7.015, 7.068, 7.070, 7.080, 7.094, todos de 2020. Ofício da senhora Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, prestando informações referentes e relativas ao requerimento 7.004 de 2020. Ofício do senhor Fernando Passalil de Avelar, secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, publicado no Diário do Legislativo, 16 de janeiro de 2021, prestando informações relativas ao requerimento 7.020 de 2020. Ofício do senhor Igor Mascarenha Zeto, secretário de Estado de Governo, publicado no Diário do Legislativo, de 26 de 1 de 2021, prestando informações relativas ao requerimento 7.020. Ofício do senhor Tânia Maria de Souza Toledo, secretário da Prefeitura Municipal de Uberlândia, publicado no Diário do Legislativo, de 30 de janeiro de 2021, prestando informações relativas aos requerimentos 7.092. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres e proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 1042 de 2019, em segundo turno, que dispõe sobre a proteção integral aos direitos de estudantes atleta, de autoria dos deputados, coronel Henrique, e deputado doutor Paulo, a relatoria deputada Beatriz Serqueira, que passo a emitir o parecer. De autoria dos deputados coronel Henrique e doutor Paulo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta. Aprovada em primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, com a emenda número 4, retorna agora a proposição a esta comissão para receber dela aparecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o 102 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. A proposição em questão tem por objetivo assegurar o direito à dispensa de aulas e a reposição das atividades acadêmicas aos estudantes matriculados em instituições do sistema estadual de ensino que participarem de competições esportivas oficiais. Ao examinar a matéria em primeiro turno, essa comissão entendeu que o texto original merecia reparos, os quais foram feitos por meio da apresentação do substitutivo número 1. Por seu turno, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude propôs emenda ao substitutivo em questão com o objetivo de alterar o prazo que os alunos ou seus responsáveis teriam para informar ao estabelecimento de ensino a participação deles em competições esportivas oficiais. Por sua vez, quando da apreciação da proposição em plenário, a maioria dos parlamentares votou pela aprovação na forma de substitutivo apresentado por esta comissão com a emenda apresentada pela Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Ao analisar novamente a matéria durante o segundo turno de sua tramitação, tendemos necessário alterar o texto aprovado no primeiro turno para explicitar que a proposição em análise se aplica às instituições de ensino públicas e privadas. Além disso, é crucial que sejam assegurados aos estudantes que participarem das competições esportivas não apenas a reposição de conteúdos e atividades, mas também o cumprimento da carga horária obrigatória, razão pela qual sugerimos a inserção do dispositivo que determine expressamente este cumprimento. Por fim, reafirmamos o entendimento de que a proposição em análise suprirá lacuna jurídica no ordenamento estadual e contribuirá para assegurar aos alunos que participarem de competições esportivas oficiais a reposição das atividades acadêmicas perdidas, garantindo a eles o pleno acesso ao direito à educação. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1042, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir redigida. Faço a leitura da emenda. Os estudantes matriculados em instituições de ensino públicas e privadas do sistema estadual de ensino e que integrarem delegações participantes de eventos esportivos oficiais farão just a dispensa das aulas e a realização de avaliações em períodos alternativos, quando o período da realização desta coincidir com o das competições esportivas. Parágrafo único. Aos estudantes dispensados das aulas nos termos do CAPUT serão apresentados, serão assegurados, o acesso aos conteúdos e o cumprimento da carga horária prevista em lei federal, mediante reposição da aula na modalidade presencial ou não presencial. este é o parecer em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Bom dia. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Bom dia a todos e a todas. O professor Cleiton vota sim, presidente. Obrigada, professor Cleiton. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Sergueira também vota sim. aprovado o parecer. Projeto de lei 703 de 2019, em primeiro turno, cria a política de prevenção ao câncer de pele, só amigo da infância, como atividade extracurricular no ensino fundamental. De autoria do deputado João Leite, tendo essa deputada como relatora, ao qual passo a emitir o relatório. De autoria do deputado João Leite, a proposição em epígrafe cria a política de prevenção ao câncer de pele, só o amigo da infância, como atividade extracurricular no ensino fundamental. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. Comissão de Constituição e Justiça concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número um que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Proposição e análise cria a política de prevenção ao câncer de pele, só o amigo da infância, como atividade extracurricular no ensino fundamental. A política tem como escopo realizar palestras e enviar materiais gráficos às escolas públicas e privadas, sobre a prática de exposição solar na infância e adolescência. Câncer de pele é o mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil casos, mil novos casos ao ano, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Com a intenção de estimular a prevenção e o diagnóstico precoce, órgãos sociais e de saúde realizam campanhas de conscientização, como o Dezembro Laranja, a iniciativa que faz parte da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a proposição estabelece medidas e ações concretas de natureza tipicamente administrativas que devem ser determinadas conforme juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do Poder Executivo. Para corrigir as impropriedades, apresentou o substitutivo número 1, que estabelece diretrizes para as ações do Estado voltadas para a conscientização dos alunos sobre a prevenção e o tratamento de câncer de pele nas escolas da rede pública de ensino. Em nossa análise, o projeto de lei em estudo pode contribuir para potencializar as ações de conscientização de crianças e adolescentes sobre o tema, haja vista que este período da vida é o mais suscetível à exposição excessiva à radiação solar. Entretanto, julgamos necessário realizar algumas ponderações em relação ao projeto original e ao substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu. Ao incidir sobre o currículo, o projeto original interfere na autonomia pedagógica dos estabelecimentos de ensino previstas no artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.294, de 20 de dezembro de 1996. Ademais, verifica-se que o Currículo Referência de Minas Gerais para o Ensino Fundamental, documento elaborado a partir dos fundamentos educacionais expostos na Base Nacional Comum Curricular, que começou a ser implementado nas escolas estaduais em 2020, preconiza que as crianças ampliem os seus conhecimentos e apreço pelo corpo e identifiquem os cuidados necessários para a manutenção de sua saúde e integridade. E o estudo sobre os efeitos da radiação solar na saúde humana está previsto no Organizador Curricular de Ciências, que estabelece, como habilidade específica, conhecer o efeito da radiação solar sobre as plantas, o ambiente e demais seres vivos e sua interferência na saúde humana. No tocante ao substitutivo número 1, julgamos que não convém que seja acatada, pois verificamos que já há norma no Ordenamento Jurídico de Minas Gerais, de conteúdo relacionado à matéria nele proposta. Trata-se da Lei 21.401, de 3 de julho de 2014, que determina que o poder público adotará medidas com a finalidade de promover a prevenção, o tratamento e o combate às doenças relacionadas à exposição solar no ambiente de trabalho, apesar de a emenda da lei. Obrigada. Estabelecer o ambiente de trabalho como âmbito da aplicação da norma, verifica-se que alguns dos seus dispositivos são aplicáveis não somente aos trabalhadores, mas a toda a população. Assim, entendemos que a Lei 21.401 pode ser alterada para recepcionar o objeto da proposição em estudo. Com o aprimoramento de uma lei já existente, evita-se que assuntos análogos sejam disciplinados por mais de um diploma legal, o que está de acordo com o princípio da consolidação das leis. Assim, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 2 que altera a Lei 21.401 de modo que seus comandos não sejam restritos ao ambiente de trabalho. Além disso, incluímos dispositivos para que o poder público realize ações de conscientização específicas para as comunidades escolares no âmbito da rede estadual de ensino sobre temas relacionados ao câncer de pele, os fatores de risco das doenças associadas à exposição solar e as formas de prevenção. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto 703 de 2019 na forma de substitutivo número 2 apresentado a seguir e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Passo a ler o substitutivo número 2. Artigo 1º O artigo 1º da Lei 21.401 de 3 de julho de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação O poder público adotará medidas com a finalidade de promover a prevenção o tratamento e o combate às doenças associadas à exposição solar nos termos dessa lei. Artigo 2º fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 21.401 o seguinte inciso 10. Realizar ações de conscientização das comunidades escolares no âmbito da rede estadual de ensino sobre o câncer de pele os fatores de risco da doença associados à exposição solar e às formas de prevenção. A emenda da Lei 21.401 de 2014 passa a ser dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar. Este é o parecer que está em discussão. Encerra-se a discussão em votação como vota o deputado Betão. Voto favorável ao aparecer da relatoria Presidenta. Obrigada deputado como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim Presidenta. Obrigada professor Cleiton como vota a deputada Laura Serrano. Voto sim senhora presidente gostaria já de pedir a declaração de voto. Obrigada deputada Laura Serrano deputada Beatriz Serqueira vota sim parecer aprovado. Declaração de voto deputada Laura Serrano. Obrigada senhora presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Primeiro dizer que é uma grande alegria estar hoje aqui participando da minha primeira reunião da comissão de educação no dia internacional da educação. uma feliz coincidência. Sabemos que ainda há muitos desafios a serem vencidos mas é importante que a gente comemore a nossa educação a cada dia. Sobre o projeto de lei que botamos agora nesse momento projeto de lei 703 de 2019 esse é um projeto de extrema importância de fato como foi apresentado no parecer hoje o câncer de pele ele é um dos tipos de câncer que mais acomete a população brasileira ele é um tipo de câncer cumulativo e ele tem tratamento então a prevenção ao câncer de pele a instrução às nossas crianças da forma de prevenir isso realmente pode gerar um impacto muito significativo no longo prazo de redução de óbitos por câncer de pele no nosso país esse que é um dos cânceres mais graves que mais acomete a nossa população então primeiro dizer da importância e da relevância desse projeto e pela atuação próxima ao governo do estado e no que tange a melhoria da qualidade da nossa educação a prevenção através das questões educacionais eu fui procurada pelo doutor Abraão que é coordenadora estadual do combate ao câncer de pele em Minas Gerais doutor Abraão Osta e pela doutora Patrícia Albergaria que é oncologista justamente trazendo a importância desse projeto de lei que é de autoria do deputado João Leite e mais do que isso a importância de que ele de fato se efetive então aqui eu quero parabenizar a relatora por permitir que isso continue no nosso ordenamento mas ao mesmo tempo praticando a consolidação de leis então de fato a gente não vai ter uma lei adicional não sendo necessário a gente garante um enxugamento ali do nosso estoque de normas da forma que a gente tenha uma maior organização do sistema legal mas ainda assim permitindo que é importante que essa prevenção esteja presente no nosso ordenamento jurídico e mais uma vez voltando lá no ano passado em 2020 ainda com o doutor Abraão Osta que além de coordenador estadual combate ao câncer de pele era representante da sociedade brasileira de dermatologia e a gente fez essa articulação e aproximação com a Secretaria de Estado de Educação que se comprometeu a realmente executar de fato essa política de prevenção ao câncer de pele a campanha normalmente é realizada no dezembro laranja ou seja no final do ano que é quando a gente tem maior incidência de radiação solar coincide muitas vezes com o período de férias e o que nos foi passado é que no ano de 2020 não seria possível implementar essa nova política de prevenção e esse processo educacional nas escolas da rede estadual inclusive ensino fundamental mas que já havia um compromisso da Secretaria de Estado de Educação de implementar nesse ano então eu espero e fico muito satisfeita de que agora em dezembro desse ano a gente possa ter essa prevenção ao câncer de pele ensinado para as nossas crianças no ensino fundamental em dezembro desse ano e lembrando que vai ser feito inclusive um processo de treinamento dos professores capacitação no sentido de ter mais informações ainda mais informações sobre as questões relacionadas à prevenção ao câncer de pele que vai ser realizado pela sociedade brasileira de dermatologia com especialistas também de oncologia então fico muito satisfeita de ver isso se tornando realidade e quero aqui agradecer a oportunidade de estar participando desse momento aqui na assembleia na comissão de educação em conjunto com o governo de Minas obrigada obrigada deputada projeto de lei dois mil duzentos e oito de dois mil e vinte em primeiro turno institui no âmbito da secretaria de estado da educação o programa intercâmbio internacional de Minas para o mundo de autoria da deputada Ione Pinheiro tendo deputada Beatriz Serqueira como relatora ao qual passo a fazer a leitura do relatório de autoria da deputada Ione Pinheiro projeto em epígrafe institui no âmbito da secretaria de estado da educação o programa de intercâmbio internacional de Minas para o mundo a proposição foi distribuída às comissões de constituição e justiça educação ciência e tecnologia e fiscalização financeira e orçamentária a primeira delas em seu exame preliminar concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um que apresentou projeto vem agora a esta comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno projeto de lei sob comento tem por finalidade instituir no âmbito da secretaria de estado da educação o programa de intercâmbio internacional de Minas para o mundo viabilizando a oferta de formação acadêmica equivalente ao ensino médio no Brasil em instituições de ensino estrangeiras para estudantes e escolas públicas que estejam nesse nível de ensino no texto da proposição original descreve-se em detalhes o programa de intercâmbio estudantil sobre isso em sua análise preliminar do projeto a comissão de constituição e justiça afirmou que cabe à iniciativa parlamentar fixar diretrizes para as políticas públicas estaduais desde que não se estabeleçam em detalhes os seus aspectos operacionais que estariam na esfera da atuação discricionária do poder executivo entretanto ainda que a comissão tenha apresentado o substitutivo número um para sanar as inadequações da proposição original restaram mantidas nesse substitutivo questões quanto a operacionalização além do caráter programático da iniciativa entendemos que a autora tenha a louvável intenção de ampliar as oportunidades de aprendizado dos nossos estudantes de escola pública mas não nos parece razoável que estipule detalhadamente como o órgão gestor da educação no estado deverá fazer isso pois a viabilização de ações de intercâmbio assim como as de outras que favoreçam a formação complementar dos assuntos dependerá de uma série de contingências que é impossível serem antecipadas em uma norma legal os cursos do envio de manutenção dos estudantes em países estrangeiros a responsabilidade pelo seu acompanhamento tutoria e integridade fora do país a necessidade de articulação com instituições externas em diversos níveis governamentais educacionais seguradoras assistência social e de saúde além da moradia da moradia estudantil assumir a responsabilidade de manter adolescentes e jovens longe de suas famílias sem a devida preparação e acompanhamento parece nos exigir um tipo de estrutura de gestão que se encontra fora do escopo do órgão central da secretaria além disso novas diretrizes educacionais hoje disponíveis podem viabilizar a realização de integração em programas estrangeiros online por conseguinte entendemos que a matéria deve ganhar escopo mais amplo e inclusive de modo a atender em gênero todas as possibilidades específicas de ampliação de horizontes formativos aos nossos estudantes desse modo apresentamos o substitutivo número 2 para que em consonância a justificação apresentada pela autora proporcionar oportunidades de crescimento amadurecimento e confiança aos estudantes contribuindo para sua formação acadêmica e melhores oportunidades além de consolidar o acesso e o domínio de línguas estrangeiras como se trata de tema afeta a educação de jovens propõe-se acrescentar a competência do Estado na execução da política estadual de juventude o fomento ao intercâmbio estudantil com isso verifica-se o estabelecimento de uma importante diretriz na área da educação e da profissionalização de jovens além de ampliar o escopo de projeto destinado destinando tais ações para aqueles de 15 a 19 anos sendo assim somos assim pela aprovação do projeto de lei 2208 2020 no primeiro turno na forma de substitutivo número 2 a seguir apresentado artigo 1º fica acrescentado ao artigo 5º da lei 18.136 de 14 de maio de 2019 o seguinte inciso 9 promover no que se refere à educação e à profissionalização dos jovens a articulação entre instituições de ensino estrangeiras e mineiras visando ao fomento de programas de intercâmbio estudantil e a sua ampla divulgação este é o parecer que está em discussão encerra-se a discussão em votação projeto como vota o deputado Betão favorável aparecer da relatoria obrigada deputado como vota o deputado professor Cleiton de acordo com a relatoria presidente obrigada deputado como vota a deputada Laura Serrano vota sim obrigada deputada deputada Beatriz Serqueira vota sim para ser aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário requerimento de autoria do deputado Léo Portela requerimento 6.598 2020 turno único requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para que seja enviado à assembleia legislativa projeto de lei visando a implementação no estado a educação empreendedora tendo em vista que a iniciativa desse projeto de lei é do executivo estadual como vota o deputado Betão favorável presidente obrigada deputado como vota o deputado professor Cleiton sim obrigada deputado como vota a deputada Laura Serrano voto sim obrigada deputada deputada Beatriz Serqueira vota sim requerimento aprovado requerimento 7.135 de 2020 em turno único de autoria do deputado Mauro Tramonte quer seja formulado voto de congratulações com a faculdade de ciências médicas de Minas Gerais pela comemoração dos seus 70 anos de fundação como vota o deputado Betão voto favorável presidente obrigada deputado como vota o deputado professor Cleiton pela aprovação obrigada deputado como vota a deputada Laura Serrano voto sim obrigada deputada deputada Beatriz Serqueira também vota sim requerimento aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão vou adotar a mesma dinâmica que tem sido adotada colegas em outras comissões a gente faz a votação em bloco a gente faz a leitura de todos os requerimentos depois aquele requerimento que porventura algum deputado queira destacar nos informa ao final e a gente vai fazer a votação em bloco dos requerimentos não destacados e os destacados nós votaremos em separado cada um com seu destaque e nós temos que fazer isso em dois blocos porque tem requerimentos de minha autoria no qual eu preciso passar a presidência dos trabalhos tudo bem? Pela ordem senhora presidente eu gostaria de sugerir a exemplo do que acontece em outras comissões de que os requerimentos fossem lidos em uma reunião e votados na próxima para que a gente pudesse ter o tempo de avaliar entendemos que há requerimentos que são bastante simples mas alguns às vezes podem carecer de análise e portanto eu gostaria de fazer essa sugestão se fosse possível Oi Júlio Obrigada, Laura. Agora, nós temos, desde o outro grupo de deputados da comissão, nossa prática tem sido o recebimento e a votação dos requerimentos de terceira fase na mesma reunião. E eu vou mantê-la da mesma forma, está bem? Senhora Presidente, claro, a decisão é da presidência da comissão. Eu só queria ponderar, igual nesse caso, por exemplo, eu vejo que a gente deve ter talvez mais de 50 requerimentos para a votação, para que a gente pudesse ter um tempo maior de analisar as informações, se fosse o caso, e posicionar de forma até mais adequada, mais correta. Mas, enfim, só queria colocar essa questão também, a questão do volume de requerimentos. Então, vou fazer a leitura dos requerimentos. E aí, da mesma forma, aqueles que vocês queiram destacar, a gente vota em separado e depois eu passo à presidência para que os requerimentos de minha autoria sejam votados e... lidos e votados. Requerimentos de autoria do deputado Betão, vice-presidente da nossa comissão. Deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos causados pela pandemia na educação em Minas Gerais e apresentar os resultados da segunda edição da consulta pública do Fórum Estadual Permanente de Educação em Minas Gerais sobre o retorno presencial das aulas no Estado. Requerimento também de autoria do deputado Betão. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que a Secretaria de Estado da Educação revogue imediatamente a decisão de fechamento da escola estadual Estevam de Oliveira, na cidade de Juiz de Fora. A decisão pelo fechamento dessa unidade escolar ocorre de maneira arbitrária e unilateral, sem qualquer prévia discussão com a direção escolar, com os professores e demais servidores. Também não discutiu com a comunidade escolar, alunos, pais e responsáveis, que serão diretamente afetados com essa decisão. Na atual situação de crise sanitária, quando mais necessitamos da sensibilidade do poder público para produzir políticas que possam amenizar os impactos e efeitos devastadores da pandemia da Covid-19, o governo anuncia o fechamento de mais uma escola. Seu fechamento trará insegurança e incertezas aos profissionais concursados lotados nessa unidade. Desempregará profissionais designados, deixará ainda mais vulneráveis os estudantes dessas escolas. Assim, requer também que a Secretaria de Estado da Educação, através da Superintendência Regional de Ensino, promova reunião com toda a comunidade, mesmo que remotamente, para apresentar as devidas explicações que orientaram esta decisão. Requerimento de comissão 8.214, de 2021, deputado, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja revisado o Memorando Circular 2, de 2021, publicado pela Secretaria de Estado da Educação, uma vez que houve uma readequação no processo e no chamamento dos profissionais da educação, inclusive em Minas Gerais, para atender ao Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Conscienciamento em Saúde da Covid-19, mas que, na prática, a falta de clareza no texto faz com que haja brecha para não contratação da quantidade necessária de professores de apoio. No texto do documento, publicado em 4 de março, há a previsão de chamamento de 10 profissionais para 24 alunos. O número é bem abaixo do esperado, visto que cada aluno pode estar em salas diferentes, necessitando de atenção especial para assimilação do conteúdo. Desta maneira, requer também que seja publicado o novo Memorando, garantindo o atendimento dos estudantes de acordo com as condições estabelecidas pela Resolução 4.256, de 2021, no artigo 27, publicado pela própria Secretaria de Estado da Educação, onde fica claro que o professor só pode atender a três estudantes da mesma turma. Requerimento de comissão 8.213, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que a secretaria reveja a utilização da plataforma Google Classroom pelos estudantes da rede estadual de educação, visto que ela já apresenta problemas de conectividade, conforme relatos feitos pelos alunos, pais e responsáveis nas redes sociais da Secretaria de Estado da Educação. Requer ainda que o governo de Minas faça um programa de testes digital antes de qualquer lançamento de novos sites ou aplicativos, que o mesmo seja testado pelo público-alvo e o resultado da efetividade seja publicado no site oficial do governo. Requer também que seja criada uma central de atendimento para solucionar e registrar os problemas envolvendo o acesso digital pelos estudantes e sua família. Requerimento de comissão 8.163, de 2021, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para a imediata revogação da Resolução Conjunta CEPLAG, Secretaria de Educação, número 10.308, de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a convocação de profissionais e contratação temporária para o exercício na rede estadual de educação básica da Secretaria de Estado da Educação. Preenchimento do anexo 1 da referida resolução de responsabilidade médica, documento de significativo grau de complexidade, tem tido por parte de alguns médicos a recusa no seu preenchimento, visto se tratar de um procedimento não consolidado na medicina para emissão de atestados médicos. A exigência deste atestado por parte da Secretaria Estadual de Educação e da CEPLAG é um verdadeiro absurdo, obstaculizando a possibilidade de contratação dos professores no momento em que muitos profissionais se preparam para assinatura de seus contratos. A exigência deste documento pretende atestar que os professores contratados estariam aptos ao exercício de suas atividades presencialmente em suas respectivas escolas. Essa situação é uma afronta aos trabalhadores da educação que seriam obrigados a trabalhar e a se expor ao risco de contaminação no período de elevação dos picos de contaminação da COVID-19. Não cabe ao governo exigir de forma intempestiva um documento inapropriado e não habitual para assinatura dos contratos. A aplicação dessa resolução cria uma situação de insegurança e incerteza para um conjunto significativo dos professores designados aptos a exercerem suas atividades profissionais na rede pública estadual. Requerimento de comissão 8.138 de autoria do deputado Betão. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e do de providências para que seja reparado em caráter de urgência os erros no site e no sistema destinado ao cadastro de professores em designação para contratação temporária na rede estadual. O domínio conforme relato dos usuários de diversas regiões vem apresentando problemas ligados à falta de informação do cargo à ausência de dados relacionados à vaga de ser ou não para substituição ou até o prazo total de permanência na designação. Há relatos ainda que a oferta de vagas que não existem e também erros nos quadros de horários. É preciso que a Secretaria de Estado da Educação providencie junto ao governo de Minas e a Prodeng a reparação mais rápido possível tendo em vista que o processo de cadastramento começou no dia 22 e terminou no dia 25 de fevereiro persistindo qualquer erro no sistema muitos professores podem ser prejudicados em sua contratação. Requerimento de comissão 8.135 de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para suspensão do edital PNLD 2023 nos termos de sua publicação no Diário Oficial da União em 12 de fevereiro visto que as alterações propostas ferem diretamente as políticas de valorização da diversidade sociocultural e regional brasileira além de não garantir uma formação coerente com os princípios norteadores e as diretrizes do próprio PNLD que estabelece a valorização e condutas éticas e democráticas. Requerimento de comissão 8.134 de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para que este Ministério apresente estudo técnico validado e referenciado pela comunidade acadêmica justificando o lançamento do edital do Programa Nacional do Livro Didático 2023 publicado no Diário Oficial da União no dia 12 de fevereiro alterando as regras para a produção das obras didáticas de português e matemática destinadas aos alunos da rede pública brasileira do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Requer também que seja apresentada especificamente a justificativa e a necessidade das alterações realizadas bem como a retirada do compromisso educacional com a agenda de não violência contra a mulher e expressões como democráticos respeito à diversidade presentes no edital anterior lançado em 2019. É necessário ainda que o Ministério da Educação apresente também os motivos da exclusão dos termos envolvendo conceitos como abordagem negativa da mulher e do racismo em anos básicos. Requer ainda que o MEC informe se houve uma consulta pública para a elaboração desse edital e se houve ampla discussão com a sociedade sobre essas propostas de modificação. requerimento de comissão 8.123 de autoria do deputado Betão. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao governador do estado em Belo Horizonte e à secretária de estado da educação pedido de providências para que o governo de Minas avance no processo de vacinação da população em todas as regiões do estado antes de oficializar a retomada das aulas presenciais. Isto é fundamental visto que em determinados municípios da região central bastante populosos ninguém dos grupos prioritários foi imunizado até o momento e mesmo na capital o número de imunizados é muito baixo até o momento. Sabemos a necessidade da retomada das aulas não só pelo atraso e defasagem gerado no ensino público em Minas mas também dos transtornos que a paralisação causa aos pais irresponsáveis. Porém estamos falando da vida de cerca de 1,1 milhão e 700 mil alunos da rede estadual que ao voltarem as atividades podem contaminar a si mesmos e aos seus familiares professores e educadores. Assim requer também que o governo de Minas adote medidas para viabilizar as condições de segurança sanitária para um retorno seguro das atividades presenciais. Essas condições passam por várias questões como controle da pandemia cuja massificação da vacinação é um elemento importante plano de testagem no local de trabalho para identificar e isolar possíveis casos impedindo maior propagação do vírus adaptações estruturais adequadas que permitam ventilação e distanciamento nas escolas destinação de recursos para cumprimento de protocolos rígidos por parte das escolas. Requerimento de comissão 8.223 de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e de providências para que sejam nomeados e empossados os candidatos aprovados no concurso 7 de 2007 para o cargo de professor da Educação Básica Sociologia na Regional de Leopoldina no município de Cataguases. O edital do concurso da Secretaria de Estado da Educação número 7 de 2017 foi anunciado para o cargo de professor da Educação Básica Sociologia o número de quatro vagas para a Regional de Leopoldina no município de Cataguases. De acordo com a lista divulgada pela Secretaria foram aprovados dez candidatos. Das quatro vagas anunciadas os dois primeiros foram empossados em seus respectivos cargos. O terceiro candidato aprovado não compareceu para assumir o cargo assim ficaram para serem nomeados outros dois candidatos aprovados para cumprir na plenitude as vagas anunciadas no edital do concurso. Requerimento de comissão 8.436 é de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao governador do Estado e aos demais membros do Comitê Extraordinário Covid-19 de Minas Gerais pedido de providências para que seja apreciado em especial atenção o expediente anexo advindo da Câmara Municipal de Orofino no qual se pleteia a qualificação das atividades educacionais como essenciais no curso da pandemia respeitadas as recomendações sanitárias pertinentes e o direito de opção dos pais pela eventual modalidade à distância. Requerimento de comissão 8.108 de 2021 de autoria do deputado Dalmo deputado subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater os resultados provenientes da gestão da busca ativa em face dos índices exponenciais de evasão escolar decorrentes da pandemia Covid-19 Da deputada Ione Pinheiro é o requerimento 8.194 ela requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para liberação de recursos financeiros para obras de reforma e ampliação da escola estadual Padre Pedro Tissen no município de Piedade dos Gerais Da deputada Ione Pinheiro requerimento de comissão 8.086 a deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para aquisição de 780 conjuntos de carteiras escolares para a escola estadual professor Samuel João de Deus localizado no município de Paula Cândido Requerimento de comissão 8.067 de 2021 Autoria do deputado Cristiano Silveira requer que seja realizada a audiência pública para debater a capacidade técnico-científica da Fundação Ezequiel Dias para desenvolver e produzir vacinas contra a Covid-19 e elucidar as circunstâncias do fracasso das negociações entre o governo de Minas e a farmacêutica Sinopharm para a produção de imunizantes Requerimento de comissão 8.076 de 2021 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja realizada a audiência pública para debater o pleito de aposentadoria especial para os especialistas em educação básica conforme disposto no artigo 40 parágrafo 5 da Constituição Federal bem como a necessidade de inclusão do nível de certificação na estrutura dessa carreira estabelecida na carreira nos cargos desculpa da educação básica do Estado pela lei 21.710 de 30 de junho de 2015 que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do grupo de atividades da educação básica requerimento de comissão 8.039 de autoria do deputado André Quintal requer que seja realizada a audiência pública para debater as novas bases legais do Fundeb e a inserção dos assistentes sociais e psicólogos nas equipes multiprofissionais da educação básica requerimento de número 8.219 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja realizada a audiência pública para apurar e debater denúncias recebidas pela comunidade escolar do centro interescolar de cultura artes linguagem tecnologia cicalte sobre as ações adotadas pela secretaria de estado da educação de descaracterização dos objetivos principais da escola como a interrupção de oferta de cursos técnicos para 2021 e a falta de investimentos no espaço de autoria da deputada Ana Paula Siqueira o requerimento 8.224 que requer que seja realizada a audiência pública para debater o protocolo de saúde para a volta às aulas presenciais no estado anunciado pela secretaria de estado da educação de autoria do professor Clayton é o requerimento 8.124 que requer seja encaminhada à secretaria de estado da educação pedido de providências para que sejam priorizados no processo de remoção dos servidores da secretaria de estado da educação esclarece que a medida é de extrema importância inclusive para a diminuição da propagação dos casos de covid-19 já que possibilita que os profissionais da educação possam trabalhar mais próximos das suas residências evitando a utilização do transporte público e a diminuição dos riscos de infecção de autoria do deputado professor Clayton é o requerimento de comissão 8.187 deputado requer que seja encaminhada à secretaria de estado da educação pedido de informações sobre denúncias recebidas por este deputado de que tem sido orientada a contratação de apenas um professor de apoio para cada turno em cada unidade escolar do estado requer na oportunidade que seja informado se de fato essa foi uma orientação dessa secretaria e ainda que sejam apresentados os estudos técnicos pedagógicos que fundamentam essa decisão sobretudo a partir das disposições constantes no artigo 4º inciso 3º da lei 9.394 de 1996 requerimento de comissão de número 8.532 de autoria do deputado professor Cleiton requer que seja formulada a manifestação de repúdio ao deputado federal Ricardo Barros pela manifestação desrespeitosa e injusta em relação às professoras e professores de todo o país ao dizer que abre aspas só professor não quer trabalhar na pandemia fecha aspas requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Câmara dos Deputados e ao deputado federal Ricardo Barros na Praça dos Três Poderes Câmara dos Deputados anexo 3º requerimento de comissão 8.328 de autoria do deputado Noraldino Júnior requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação tido de informações para que sejam esclarecidos os motivos do fechamento da escola estadual Estevam de Oliveira em Juiz de Fora requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues requerimento de comissão 8.136 de 2001 deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e à Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de providências para reiterar o teor do requerimento 10.645 de 2017 e requerimento 9.448 de 2017 seja apreciada a solicitação da senhora Ana Paula de Fátima Coelho quanto a possibilidade de exercer suas funções na unidade da UENG na cidade de Passos uma vez que cumpriu o período de estágio probatório como anteriormente mencionado a servidora enquanto professora designada exercia as mesmas funções do seu cargo na UENG unidade Passos onde também ocupava a coordenação do núcleo de pesquisas e extensão do curso de direito e desenvolvia projetos de pesquisa além de dois projetos de extensão todos aprovados junto aos órgãos de fomento do Estado agora somado ao desejo de continuar contribuindo para o desenvolvimento acadêmico da instituição da citada unidade a servidora que possui casa própria em Passos precisa cuidar dos pais idosos sendo que seu pai foi diagnosticado com Alzheimer conforme relatório médico o que demanda acompanhamento e tratamento já realizado na cidade de Passos assim diante do exposto conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento requerimento de comissão número 8079 de 2021 de autoria do deputado Bartô requer que seja realizada audiência pública para discutir a necessidade e a urgência do retorno às aulas presenciais a presidência suspende os trabalhos para alguns minutos de autoria do deputado Dalmo Ribeiro os demais requerimentos não tiveram destaque nós então faremos a votação em bloco pergunta ao deputado Betão como vota em relação ao bloco de requerimentos destacado o requerimento do deputado Dalmo favorável aos requerimentos obrigada deputado como vota o deputado professor Cleiton favorável aos requerimentos deputado obrigada deputado como vota a deputada Laura Serrano vota sim obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira vota sim requerimentos aprovados requerimento destacado é o requerimento de número 8.436 de 2021 o deputado que subscreve o deputado Dalmo requer que seja encaminhado ao governador do estado e aos demais membros do comitê extraordinário de Minas Gerais pedido de providências para que seja apreciado em especial atenção o expediente anexo advindo da câmara municipal de Ourofino no qual se pleteia a qualificação das entidades educacionais como essenciais no curso da pandemia respeitadas as recomendações sanitárias pertinentes e o direito de opção dos pais pela eventual modalidade à distância o destaque ao requerimento quem fez fui eu por discordar do seu conteúdo deputado Betão como vota em relação ao requerimento voto contrário ao requerimento presidente obrigada deputado como vota o deputado professor Cleiton voto contrário também por discordar do conteúdo do requerimento deputado obrigada deputado como vota a deputada Laura Serrano voto sim por defender a essencialidade da educação obrigada deputado a deputada Beatriz Serqueira vota contrário ao requerimento com três votos contrários e um voto favorável o requerimento está rejeitado pela ordem senhora presidente sim deputada o requerimento não terminar ainda não o requerimento não terminar ainda não tem mais tem mais só vou ver como é que eu vou o requerimento o requerimento nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos só para verificar uma questão regimental que eu vou Legenda Adriana Zanotto 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 E aproveito já Legenda Adriana Zanotto 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 E eles estão todo dia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto